A entender então, nessa primeira parte, porque nós vamos aprender além de Java, JavaScript. Certo? Então eu vou convencer vocês que apesar de JavaScript ser uma linguagem que dá muito trabalho, principalmente quem quer ter um diferencial hoje, deveria pensar em aprender JavaScript. Certo? Porque uma das coisas que eu sempre falo é que se você entrar no mercado hoje sabendo Java, todo mundo sabe Java, certo? Java é quase que aprender a escrever, né? Então não é diferencial. É importante, é por isso que a gente vai ver na disciplina, ele é importante, mas ele não é um diferencial. Agora, por incrível que pareça, poucas pessoas sabem JavaScript. E quando eu digo sabem, não é que fazer aquela firulazinha, aquele negócio que é paredão. Estou falando programar para valer JavaScript. São poucas pessoas. Está certo? Então, uma das razões por que você deveria saber JavaScript também, além dos conceitos de orientação objetiva que a gente vai ver na disciplina, é porque ela é um diferencial de mercado. E eu quero começar situando o JavaScript dentro da internet, tá? Eu vou pular alguns slides, porque aqui eu conto a história da internet. Se alguém quiser ver isso, essa aula aqui foi dada na pós-graduação numa disciplina chamada Web Science. E vocês podem depois assistir ela inteira. Eu falo da história, porque que a internet é assim, o que que é HTML, blá, 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 blá. E aí vocês vão aprendendo tudo, né? Tudo bonitinho. O que que é uma markup language e mais um monte de coisa. Não é bonito, meus slides? Arquitetura. O que que é a JAX? E a página vai e a página vem. E aí vai. Até chegar aqui. Uma das coisas que fez o JavaScript ganhar sucesso foi a seguinte. Vamos começar falando da Web 2.0. Então, como é que funcionava a arquitetura da Web na minha época, né? Vocês não tinham nascido ainda nessa época. Bom, funcionava assim. Você tinha alguns poucos produtores, né? Que eram os carinhas que faziam... Ah, agora ficou melhor. Até faz diferente. Mas tinha alguns poucos produtores, né? Quem é que tinha nascido nessa época? Brincadeira. Bom, e tinha que publicavam páginas. E você entrava lá no site. E se tivesse que fazer alguma aplicação, alguma coisa, Você tinha, por exemplo, sei lá, preenchia um form. Aí você ia lá, preenchia e era tudo no servidor. E a Web 2.0, que virou uma espécie de palavra da moda, Ela... Uma das coisas que ela se propôs a mudar é que ela queria que todo mundo participasse da Web. A ideia é a Web, ela não é mais aquela coisa assim, Alguém publica e um monte de gente consome, Mas a Web virou esse negócio. Blog, wiki, não sei o que, blá, blá, blá. Então, várias coisas, várias tecnologias, Elas foram responsáveis por criar essa Web 2.0, né? AJAX, Widget, Embed, Mashup. E praticamente uma boa parte dessas palavras que vocês estão vendo aqui Tem por trás disso um negócio chamado JavaScript. Porque foi a possibilidade de você programar agora o seu cliente. E a gente vai ver um pouquinho isso. Então, na verdade, é assim, antigamente, quando a Web foi concebida por Tim Berners-Lee, Ele não tinha pensado ainda, ou não pensou, ou não teve tempo de materializar isso, Que aquilo ia ser um negócio onde iam rodar aplicativos. Ele pensou numa coisa como um documento, né? Então, você tem um servidor, o cidadão pede uma página, né? E se ele tiver que fazer algum processamento, ele entrava os dados, A página ia para o servidor, o servidor processava e gerava outra página. Aí ficava aquele negócio, né? Bom, vocês também não tinham nascido nessa época, mas tinha a época dos mainframes, né? Você tinha um terminal chamado terminal burro. Era um negócio assim, assim e tal. E aí, era assim, a gente ia submeter um processo, a gente escrevia lá o negócio, E o terminal não fazia absolutamente nada. Ele só mandava para o mainframe, o mainframe processava e montava uma tela na sua frente de novo com o negócio. E a Web era quase isso, certo? Não era interativa nem nada. Aí surgiu um negócio chamado Ajax. Na época, os caras falaram, putz, a gente pode explorar o JavaScript no cliente, né? O JavaScript, eu vou falar daqui a pouco dele, ele foi uma linguagem que tinha sido criada para fazer firulazinha, sabe? Coisinha mexendo na tela, assim, umas coisas bonitinhas no navegador. Ele não foi criada para fazer mega aplicativos, tá certo? E, só que aí o negócio começou a crescer, né? E aí o pessoal falou assim, pô, mas será que a gente não pode usar o JavaScript para fazer um negócio mais bacana, assim? E eles juntaram uma série de tecnologias. Se houver tempo, a gente pode depois avançar no JavaScript. E estudar algumas delas. Mas, então, ele juntava as tecnologias da Web, HTML, CSS, etc. Mas também um negócio chamado DOM. Isso eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver. XML com XSL, um protocolo assíncrono, que eu vou mostrar agora. E o JavaScript. Então, o que mudou basicamente? Basicamente é assim. Você recebe a página, né? Só que agora essa página, ela vem recheada de JavaScript. E agora a sua máquina é capaz de processar alguma coisa. Então, a máquina virou um lugar onde o seu aplicativo roda. Bom, é claro, né? A gente sofre até hoje porque o JavaScript não foi processado para fazer isso. O treco é interpretado, certo? É pesado, né? É por isso que essa máquina nunca é suficiente, né? Mas é, mas funciona, tá? E aí, esse cara, ao invés de... Quando você quer alguma coisa do servidor, ao invés de pedir outra página, ele vai fazer o que a gente chama de uma requisição assíncrona, certo? Que é um protocolo específico, onde ele não pede para o servidor carregar outra página, tá? Ele vai pedir alguma coisa para o servidor, dados, alguma coisa. A aplicação continua rodando aqui na mesma página, tá certo? O servidor pode processar alguma coisa, ou ele pode, assim... Ele pode fazer algum processamento, ou pode, basicamente, te fornecer algum dado que você queira. E aí, os resultados voltam para o cliente. Mas, note, o cliente não lê uma nova página. Ele recebe esses resultados e vai fazer alguma coisa com ele. Então, isso mudou completamente a forma de ver as aplicações. Aí, começaram a surgir umas coisas... Bom, aqui tem detalhes que eu não vou entrar, tá? A parte de como funciona, blá, blá, blá. Mas, essa mudança de... Ah, agora eu posso rodar no meu cliente? Aí surgiu uma nova filosofia, que é a tendência hoje. Web como plataforma. O que é isso, né? Seguinte, cara... Daqui a alguns anos, olha só, vocês já estão sofrendo. Na minha época, era assim. Eu sou velho, viu? Eu não falo ano, não, tá? Mas, na minha época, era assim. Você estudava linguagem de máquina e de máquina. E, naquela época, era fácil. Língua de máquina, os processadores eram mais simples e tal. Aí, depois, você estudava a linguagem de alto nível, um C, um Pascal da Vida, um compilador, virava linguagem de máquina e executava. E acabou. E não tinha interface gráfica, era na tela direto. Então, você conseguia entender, se você quisesse, como tudo funciona. Todo hardware, toda máquina, você conseguia dominar todo o negócio, certo? Aí, começaram a criar camadas, né? É interface gráfica, é não sei o quê, e tem camada, e tem web, e tem não sei o quê. Hoje em dia, o cara programa lá numa camada, lá, 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 lá em cima. Aí, passa por uns frameworks, uns negócios. Língua de máquina. Então, vai chegar um tempo, e eu não tô brincando, vai chegar um tempo que vai ter, a computação, ela vai ter que se dividir. Vai ter uns caras... O que é linguagem de máquina? Sei não, cara. É um negócio que dizem. Isso funciona lá embaixo. Mas, isso, eu acho que é meio uma lenda. Mas tem gente que nunca nem viu Um hardware O que é uma CPU? Não sei, cara, tem uns prédios lá Tem uns negócios lá dentro que eu não sei o que é Dizem que tem umas máquinas O cara não vai saber Porque ele vai ficar no nível alto E a gente tem que fazer isso A gente vai ter que fazer Como a medicina fez Não tem mais, ah, eu entrei, ah, eu sou médico, eu faço tudo Não, não, pode vir qualquer problema aqui Não, não tem isso, o cara é especialista A gente vai ter que virar isso Porque a gente tem quilhões de camadas Então você imagina agora Que existe um negócio chamado a cloud Né, você desenha aquela nuvem assim Pronto, esse é a cloud, acabou Ah, o que é que tem lá embaixo? Ah, sei lá o que é que tem lá embaixo Ah, um monte de coisa, cara Não pergunta, não faz pergunta difícil Aí, existe a cloud E embaixo Existe uma camada chamada navegador E o programa do navegador Pra cima O que é que tem no navegador pra baixo? Não sei Pode ser o mobile Pode ser a cloud Pode ser qualquer coisa Não me interessa Certo? Chega um ponto Que eu tô, por exemplo Eu tô orientando alguns projetos Que você realmente abstrai tudo Certo? Por exemplo Vocês conhecem coisas como Dropbox ou Git Esses caras tem APIs Que permitem Que no seu cliente Você mande guardar coisas lá no Drive Certo? Então você não precisa mais acessar seu HD aqui Nem nada Não é? Então Simplesmente você Pensa A web é a minha plataforma Acabou O resto Que se dane Não quero saber Ah, porque eu sei Programar Naquele hardware Não sei o que Até os processadores Isso aqui Não é mais aquela brincadeira Ah, é um processador só pra todo mundo Como a Microsoft fez Não tem mais isso Cada processador é um negócio diferente Então a gente tá esquecendo esse negócio Certo? E a web Ela tá começando a se expandir Existe a Web for Mobiles Então Eu tenho um curso inteiro Que você Se você quiser programar Independente de dispositivo Ah, não quero saber se é Android Se é iPhone O raio que o parta Você faz um código só E roda em todo mundo Certo? Tem o serviço da web Cada vez mais A web Tá se modificando completamente Você tem o Google Drive Você tem o Dropbox Você tem Aí cada vez mais Você tá deixando de usar isso aqui E tá botando as coisas na nuvem E tá fazendo a sua máquina Virar cliente desses caras Certo? Então daqui a pouco Aqui Vai perder sentido Ficar falando Ah, como é que eu abro um arquivo em disco? Que disco? Essa máquina não tem disco não Como assim não tem disco? Não tem Como não tem? Ah, não precisa? Vai gravar o que aqui? Eu abro um arquivo no Dropbox Ou no Google Drive Certo? E tem a web das coisas Tá certo? Então daqui a pouco Meu relógio vai tá na web Certo? Minha geladeira Tá na web Entendeu? Minha geladeira Ah, pô Esse negócio tá bem cedo, cara Compra um negócio diferente aí E troca Ela já faz o pedido Né? Então isso é o que tá mudando E o JavaScript tá ganhando força por isso Por quê? Infelizmente Eu digo infelizmente Porque eu já falei Que o JavaScript não é lá Essas linguagens Infelizmente Nenhuma outra linguagem Conseguiu Ganhar esta posição A não ser o JavaScript E com o JavaScript Tem o famoso HTML5 Que tá mudando bastante A web Depois se vocês quiserem saber Mais sobre HTML5 Na minha aula lá Da web Eu falo sobre ele Eles tão criando Modificando o HTML Pensando na web Como plataforma Então você consegue Inclusive ter dispositivo Acesso a dispositivo Você consegue Por exemplo Ter storage Na sua máquina Usando JavaScript Quer dizer Basicamente hoje Os caras tão pensando Como é que eu faço Uma aplicação inteira Numa máquina Em JavaScript Só Acabou Independente Bom Tem o CSS Que eu não vou entrar em detalhes Bom Essa parte toda Eu vou pular Bá 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 Aí vocês vêm lá no curso Se vocês quiserem Isso aqui é toda parte De HTML CSS Bá 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 Um monte de coisa Bonitinho Vocês tão curiosos Isso aqui é propaganda Vocês assistam Bom Isso aqui também não Microformatos Não Não Aí vem o JavaScript Para aplicativos O que é o JavaScript Para aplicativos É repensar o JavaScript Dizendo O JavaScript Deixou de ser Aquela firulinha Que fica fazendo Aquele bonequinho Mexendo a tela Assim e seguir o mouse Certo E vai virar uma linguagem Para fazer uma planilha eletrônica Inteira Com o Google Spreadsheet Certo Então agora Eu vou fazer o aplicativo E eu tenho que repensar O JavaScript Bom A linguagem Foi inventada por Brandon H Na Netscape Quem não sabe O que é a Netscape A Netscape É aquela empresa Que Basicamente Fez a web Virar uma coisa De verdade Porque o Tim Berners-Lee Ele concebeu O HTML Mas se só ficasse Naquilo Provavelmente Nada aconteceria Mas a Netscape Foi uma empresa Que pegou Aquela especificação De Tim Berners-Lee Criou o primeiro Eu não sei se foi o primeiro Navegador de todos Mas foi o primeiro Que fez sucesso Que as pessoas Começaram a usar E aí começou A difundir a web Então foi na verdade Realmente a Netscape Que botou esse negócio Para girar Certo E aí a Netscape Pediu para o Brandon Faz aí uma linguagem Certo Obviamente Eu vou comentar Em detalhes aqui A linguagem Eu não sei Se ele fez Correndo Eu não sei Se ele Ele na hora Achou que não ia ser Para coisa grande Fez uma linguagem Para coisa pequena Mas realmente A gente vai comparar Depois com Java E com outras linguagens A gente vai ver Que ela é uma linguagem Que entre os principais defeitos Ela não foi criada Assim Ela não tem estrutura Para fazer coisa Muito grande Você tem que Seguir alguns padrões Para conseguir fazer Sistemas grandes Sem se desesperar Aí o Internet Explorer Ih Faltou o R ali O Internet Explorer Ele percebeu A importância Do JavaScript Na época Microsoft Tinha E Criou Uma Uma linguagem Chamada J-Script Certo J-Script Não J-Script J-Script Que era Mais ou menos Compatível Com o JavaScript Esse negócio De mais ou menos Nos inferniza Até hoje Certo E programar J-Script Também tem isso Certo É um inferno De navegadores Certo Roda nesse Não roda na arquivo É diferente assim É diferente assado Certo E aí Se você quer Programar em JavaScript Se prepare Certo Tenha uns 15 Navegadores Instalados Na sua máquina Depois Uns truques Para você aprender Tem uns ambientes Que facilitam Os frameworks Mas realmente Até hoje Ela não tem Um padrão Único Certo A ECMAScript Não A ECMA Que é uma empresa De padronização Uma organização De padronização Ela tentou Padronizar o Javascript Certo Mas E ela criou Em 2011 O ECMAScript Certo Não 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 foi em 2011 Não Essa é a referência De 2011 Mas eu acho Que ela tentou Fazer isso antes Então o ECMAScript Basicamente É o seguinte Eles pegaram Javascript Pegaram o Javascript E o ECMAScript É uma tentativa De unificar E padronizar Certo Ela foi muito importante Para que As coisas Que eram muito diferentes Fossem convergindo Para se tornar padrão Certo Ela é hoje O órgão mais importante De padronização Do Javascript Mas ela não conseguiu Realmente Que todo mundo Seguisse a mesma coisa Por exemplo Como um Java Ou um Python Certo Então Hoje em dia Você ainda tem Diferenças Entre os navegadores Tá O Javascript Historicamente Tem limitação De acesso Ao hardware local Então ele Não se comporta Como as outras linguagens Que ele simplesmente Abre o seu disco E faz as coisas E as razões São duas Uma é segurança Obviamente Porque ele roda No navegador direto Então imagina Se abrir uma página E aquela página Que se abriu sem saber Tá acessando o seu HD E vendo o que Não, não pode E independência De plataforma E isso Eles estão tentando Resolver Essas limitações Nas versões Mais recentes Do HTML5 Que dá mais Liberdade Para o Javascript Acessar Mantendo Aspectos De segurança Tá Você consegue Usar Javascript Fora do navegador Então isso É uma outra coisa Que está crescendo Certo Tem gente Que gosta De sofrer E Programa em Javascript Sem ser No navegador Certo Tá É Ela é uma linguagem Completa De desenvolvimento Então existe Um ecossistema Chamado Common DS Que tem coisas Para Esse tipo De desenvolvimento E a plataforma Node.js É uma das mais famosas Ou a mais famosa Se você quiser rodar Javascript Sem navegador Por exemplo No servidor Ou se você quer fazer A aplicação Javascript Tá A gente não vai ver Essa abordagem De Javascript Tá Bom Agora vamos Para o outro Slide Esse não Esse aqui Vamos ver Se a gente Deixou alguma Coisa de fora Eita Esse aqui É o material Desse Web For Mobile Tá Ah Talvez no Web For Mobile Eu tenha alguns Exemplos Tá É só Umas coisas A mais Sobre Javascript Por que que o Javascript Se tornou Importante Ele parou De funcionar Esse negócio Volta rapaz Volta Não quer voltar O que que aconteceu A máquina travou Não A máquina tá aqui Por que ele não me deixa mais Ir pra frente Nem pra trás Nem ESC Nem nada Acho que ele zangou É Deu o Zikzera Agora foi Agora foi Ah Ele só tava dizendo Ah Tá muito Muita pressa Não Ele realmente Raios que tá acontecendo Nessa máquina Peraí De novo É Aqui tá travado Se eu fizer isso Aqui Ping Aí ele faz Plã Mas plã Onde que eu não tô vendo Nada Azul não Preto Agora eu provoquei Ele pra valer Agora sim Agora sim Agora ele Mostrou todo Toda a raiva dele É O Open Office Ainda não tá muito estável Pro Windows 8 Ele tá bem estável Pro 7 Porque não sei se pro Windows 8 Né Mas no meu Ele anda meio É É aquela história Você não pode Ele deixar Ele deixar você saber Que você tá com pressa Toda vez que eu tô Terminando de preparar Uma aula Ele vê que eu tô com pressa Ele começa a dar crash Bom Então aqui são Até os autores Desse curso Né Se vocês quiserem Fazer depois Tá na web Aqui é o site No GitHub Onde tem Os fontes Das coisas Que a gente vê Nesse curso Nesse curso Eu dou a ênfase A um outro aspecto Importante de JavaScript Que é Com a heterogeneidade De dispositivos Né Você acaba Tendo que desenvolver Uma solução Pra cada Plataforma Geralmente Ah não Se for Android É Java Se for IOS É Objective C E lá vai Né Então a ideia Deles é que você Possa desenvolver Uma única vez E adaptar Pra diferentes Plataformas Certo Então você vai Pode usar o JavaScript Para superar Esse tipo de coisa É Antigamente Se acreditava Que era possível Fazer isso Mimetizando O comportamento Então você tentava Ficar com a cara Do IOS Ou ficar com a cara Do Do Android Mas isso não é bom Geralmente Não funciona bem Porque Geralmente O resultado Não agrada O usuário E você não consegue É Mimetizar 100% Então aí o usuário Fica com a sensação Que alguma coisa Não funciona bem Se você imaginar Que a web É uma plataforma Certo Você pode imaginar Que o usuário Está acostumado Com a web Porque ele usa O navegador Certo Então ele não precisa Ele não vai querer Ver uma interface De IOS E não vai querer Ver uma interface De Android Certo Ele quer ver Uma interface De web Que ele já está acostumado Que vai aparecer No celular dele E é uma tendência De algumas apps Fazer isso Tem uma tela Na sua app Hoje que parece Com a tela da web Plana inclusive Eles tem usado Muito aquela coisa Plana Flat E aí Se você usar a web Você consegue Esse efeito Vou pular essa parte Que a gente já viu E aí Como é que funciona Se você quiser Rodar Javascript No mobile Por exemplo Como um aplicativo Você pode ter O que a gente chama De O aplicativo Roda E você tem Um envoltório De código nativo Que faz Esse cara Rodar Como se fosse Um app Então meu curso Eu ensino a fazer um app Para rodar Por exemplo Num celular Sem precisar Abrir o navegador Ele roda Como app Alguns sistemas Operacionais Como Blackberry Ou Windows 8 Eles tem Uma API Web No próprio SEO Então você não Precisaria Do evolutório A ideia É que Essa API Fica no SEO E você conseguiria Rodar o Javascript Quase que Nativamente E existe Existe também Compiladores Como o Titanium E o Marmalade O Angry Birds Ele foi Desenvolvido Eu não lembro Onde eu vi A fonte disso Mas parece que Ele foi desenvolvido Usando o Marmalade Então você faz A coisa em HTML CSS Javascript E ele compila Para código nativo Ele gera código nativo Ele não é Mais Javascript E existe Uma coisa Que é bem bacana Também Que é o Firefox OS E o Chrome OS A ideia Desses caras É que eles São sistemas Operacionais Web Então Por exemplo Deixa eu mostrar Aqui uma cara Eu não vou entrar Em detalhes Agora disso aqui Mas se você pegar O Firefox OS A tela Do sistema Mesmo Isso aqui É HTML CSS Javascript Todo ele Sistema operacional De cima a baixo É HTML CSS Javascript Acabou Certo Então na hora Que você entrou Na sua máquina Você está na web É a ideia Da web Como plataforma E o O Chrome OS Também Segue essa mesma linha Só que ele é Para desktop E o Firefox OS É para mobile Aí você não precisa Instalar mais nada Tá Bom Agora vamos Ao Javascript Noções fundamentais De Javascript Certo Então a primeira coisa Que eu vou mostrar Para vocês Hoje a gente vai ver Bem o iniciozinho Tá certo O que eu vou mostrar Para vocês agora É Como eu faço As primeiras coisas Rodarem Em Javascript Certo Para fazer isso Eu vou rodar No No Eclipse Enterprise Edition Certo Se você não Não Usar o Enterprise Edition Você não vai ter O suporte Para Javascript Certo Antigamente Existia um sabor De Eclipse Para Javascript Tá certo Opa Não é Deixa eu ver Se aqui eu tenho Exemplos interessantes Não né Eu já olhei Eu não tenho Aqui é só Html Tá Bom Em Ajax Eu também acho Que eu não tenho Nada interessante Deixa eu ver Não Eu vou Para o Javascript Então a gente Vai começar A ver Um Javascript Básico Certo Como é Que funciona O Javascript É Eu estou Considerando A versão Do Javascript Que roda Casado Com Html Certo Bom Então vamos Começar Olhando Um Html Puro Eu acho Que todo mundo Sabe Html Se não Souber Eu tenho Uns cursinhos De html Na web Eu ensino A usar CSS Uns vídeos No youtube Tem um curso Completo Lá Vocês fazem O curso Mas é uma Vergonha Vocês não souberem Que essa é a autora do basquete O cara não sabe Se é html Então essa é uma paginazinha Que aparece escrito Clique aqui Mas não faz nada Certo Não é legal essa página? Eu acho ela muito legal Eu levei bastante tempo Desenvolvendo ela Então por favor Essa outra página Eu não tenho a menor ideia Do que ela é Então vamos pular ela E fazer de conta Que ela não está aí Certo? Bom Essa é a primeira página Que Com código javascript Certo? Então essa é uma espécie De hello world Javascript Para vocês Para fazer isso Então o que eu fiz? Eu peguei uma página Certo? E você pode No cabeçalho Da página Você pode Em outros lugares Também Mas eu não vou entrar Nesse detalhe agora Certo? Você pode No cabeçalho Da página Colocar uma tag Chamada Hascript Certo? Ela foi projetada Originalmente Para ser mais genérica Para você poder Usar outras linguagens E você até pode Mas não faça isso Certo? Ah Tinha ActiveX Tinha negócio Aí só roda Internet Explorer Aí tem mais não sei o que Que só roda Não sei aonde Tá? Então Saia dessa vida Certo? Se você quer fazer a coisa É javascript Certo? Então essa tag Script aí Você deveria usar Só para javascript Certo? Estão conseguindo ver ela? Estão? Ou está muito pequeno? Não? Não está conseguindo ver? Então Está precisando Mudar o grau Não Deixa eu ver se eu consigo Putz O problema é que Mudar a fonte de letra Desse negócio aqui É sempre chato Deixa eu ver Javascript Só se for fácil Hein? Se demorar Eu vou desistir Vamos ver Não Professor Juntes Não dá para dar Control Mais Hã? Vamos tentar né? Quem sabe O velho Control Mais né? Não Pois é velho Eu gosto muito De eclipse Mas tem umas coisas Que me decepcionam As vezes assim Mas vocês não estão Conseguindo ver né? Vamos fazer assim Vamos usar o Vamos usar o Vamos usar esse cara aqui O Notepad++ Que o Notepad++ Já está com uma fonte Grande Aí na hora de rodar Eu Estão vendo agora? Hein? Estão precisando de óculos Hein pessoal? Vamos lá Então dentro Do script Eu posso colocar Código Javascript Certo? Eu não vou mostrar Todo o Javascript Agora Tem um negócio Javascript Chamado Você pode criar Variáveis Que elas são globais Certo? Nunca faça isso Ponto Acabou Eu não vou mostrar Como é que é Nunca Faça Nunca Certo? Ah mas eu Não queria não Não queria Não queria Certo? Bom Então Tentem fazer as coisas Dentro de funções As coisas em Javascript Elas vão acontecer Dentro de funções Certo? Ah e orientação Calma lá A gente só está começando O negócio Função Função É a base do negócio Certo? Só que como o Javascript Ele foi criado Para rodar dentro De um navegador Ele não tem aquele negócio Do main Olha que começa Não, não começa Porque na verdade Ele fica em função Da página Você pode Como eu vou mostrar Mais na frente Fazer a página Automaticamente Disparar uma função Que você queira Certo? É Mas não tem Negócio de main Tá? Então eu fiz Uma função Clicada Certo? Como no Javascript Não existe Quer dizer Existe Mas eu não lembro Como é que usa Então É O console Né Tem um negócio Que você pode Navegador Ativar o console Blá 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 Né Hã? F12 Eu quero Isso sim Mas qual é o comando Aqui Que joga No Hã? Console.log Ah Como é teu nome? Henrique Eu vou te chamar Daqui a pouco Henrique O cara sabe Javascript Graças a Deus Alguém sabe Javascript Na sala Beleza Maravilha Então você vai dando Uma auditoria No que eu estou falando Viu É Porque Javascript É o seguinte Se você passar Uma semana Sem programar Você não sabe Mais Javascript É cruel É ou não é verdade Hã? É Gostei do aleatório É uma definição boa Por que o cara Fez desse jeito? Cara Não tem de explicar Javascript é assim Não tem de explicar Não Usa Usa Fala Bom Então a função Foi bem fácil Ali né Você dá Function Certo O nome da função Parênteses E você dê um alert O alert vai criar Uma janelinha na tela Alguns navegadores Tem bloqueador De pop up Isso não vai funcionar Né Mas Enfim E Hã Não tem que ter Um tipo de retorno Não Certo Vocês vão ver Que no No Javascript Você não declara Tipos Nas funções Nem nos parâmetros Nem no retorno Você não declara nada E ele faz o que? Ele deduz É verdade Isso é assim Obrigado Não Ele deduz Na hora Ele sabe Sabe Pode ficar declarando Burocracia Bom Aí aqui Aqui é o HTML Então no HTML Eu criei um link Isso aqui é um link Todo mundo sabe O que é um link Né E aí eu disse assim Nesse link Eu fiz assim OnClick Que é um evento Que pode acontecer Naquele link Dispare a função Clicado Que está lá em cima Certo Então basicamente O que vai acontecer Se você rodar isso No navegador Você pode abrir No navegador normal Se você quiser Eu vou abrir aqui No meu Browser Tá certo Se você clicar Nossa não né Nossa Eu me emociono Toda vez que eu mostro Essa aplicação Ah peraí A pedra não Bom O JavaScript Tem umas coisas legais Tá Por exemplo Você pode botar Uma imagem De uma pedra E aí quando o cara Clica Você diz Essa é uma pedra Em Java Isso ia dar Trabalho de fazer Certo A versão 2 Também é Essa é uma pedra Né É Não sei qual a diferença Não Ah É um mouse over É Eu mudei o evento Né Se eu passar o mouse Por cima Ele diz Essa é uma pedra Né Da pedra Ok Bom Eu não vou ficar rodando todos Que eu acho que eles estão deduzindo Porque são uns exemplos Facinhos de entender Né Aqui eu mudei O estilo do 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 Aqui é CSS Eu não vou entrar nisso Depois quem quiser Vê meus cursos lá Isso aqui é pra você mudar O estilo do mouse Pra na hora que você estiver Em cima do negócio Ficar uma mãozinha Lá e Enfim Bobagem Deixa eu fechar Deixa eu fechar esse negócio Aqui né Tá me atrapalhando O que mais Eu vou mostrar pra vocês Esse aqui Tá me atrapalhando também É só esse Ah Bom Esse aqui é um pouco mais sofisticado Eu vou só mostrar um E eu não vou entrar no detalhe Tá Depois eu vou ver Se eu vou ter mais tempo De a gente aprender mais isso Porque aí eu vou ter que ensinar Dom E mais um monte de coisa Mas a grande forma que o HTML Que o JavaScript tem De interagir Com o usuário É no próprio HTML Ele modifica o HTML Ele vai lá e sai E vai modificando Tá É como ele pegar a sua página Você fez de um jeito Ele vai lá e sai trocando as coisas É Essa é a interface do JavaScript E é por isso que ele é divertido Pra falar a verdade Tá certo Então aqui é um exemplo Onde eu tenho aquele famoso clique aqui Que vocês já conhecem Né E aí quando você Clica Eu tenho uma segunda parte aqui Que eu criei um Tablezinho Etc Etc E ainda Tem escrito assim Ainda não clicou Certo E esta Esta parte interna da table Tem um ID Tá vendo Texto Bom O que o JavaScript faz lá em cima Certo Quando você clica Ele deu um Get Element By ID Texto Então ele capturou aquele pedaço Da página HTML Certo E aí ele disse Substitua o HTML Que está dentro dela Por Já cliquei Já clicou Certo Então Se você rodar esta É o 5 né Se você rodar este Não Não é este É o 4 Se você rodar É este cara Por que ele não mostrou Bom Então Ainda não clicou Quando você clicar Já clicou Aí tem exemplos Fofíssimos Aqui ó Esse aqui Esse aqui de 5 Por exemplo Depois se vocês quiserem Brincar com ele Porta Tum Tum Quem é Sou eu Eu quem Dona Maria que vai e vem Conhece a brincadeira Acho que não Acho que não teve graça Aí tem outro Tum Tum Aqui Sei lá que é isso Sou eu Ah não entendi a diferença Bom Deve ser outra técnica No código Eu não vou entrar em detalhes Aqui Eu posso substituir Por exemplo Olha Tem uma música Ah só eu que estou ouvindo Está saindo no fone de ouvido É aquela música do Poxa se vocês ouvissem Seria legal Mas eu estou com medo De atrapalhar a gravação Ele estava gravando o som Quem for assistir o vídeo Depois Vai ver É ele toca a música Do James Bond É verdade É legal James Bond Aí aqui eu mostro Que você pode trocar as imagens Está vendo Ó Tá Você pode fazer coisas Em javascript Que só o javascript Faz por você Certo Bom Agora Vamos ver Só um pouquinho Sobre As estruturas De programação Certo As estruturas De programação Então as estruturas De programação Elas como Como no java Elas são inspiradas É No C Certo Então elas seguem A mesma lógica Do C Ok Então vamos Vamos fazer aqui Por exemplo Deixa eu fechar Esse pessoal todo Tá Vamos criar aqui Um exemplo Por exemplo De uma condição Certo Vamos fazer uma condição Vamos fazer uma estrutura Condicional Pra Tomar uma decisão Qualquer E essa decisão Aparecer na tela Só pra você ver Como é que se usa um IF Certo Então Deixa eu pegar um código Simples Como esse Não Da pedra Não Vamos pegar Esse aqui Essa é uma pedra Não Clique aqui Não Esse é o Clicou Deixa eu pensar Aqui Como é que eu faço Essa Essa condição Aqui Eu tinha um código Pra fazer a condição Deixa eu ver se Esse código Do console Aqui tem condição Eu fiz esse console Pra fazer uns Programas Interessantes Pra aprender Programação E é esse Que eu disse Que eu tenho Em algum lugar Eu tenho Eu tenho exemplos Usando esse console E eu não sei Onde é que é Será que é no Web2Learn Deixa eu olhar Aqui o Web2Learn Será que é aqui Olha Achei Bom Esse aqui É aquele duplicado Certo Mas eu acho Que eu tenho uns Aqui De entrada e saída Digite um valor Em euros 50 Calcula 150 Ó Ele fez uma conta Vamos ver como é que ele fez a conta Vamos lá Esse exemplo é bom pra tomar como base Tá Aqui é pra mostrar uma espécie de interação Tudo bem Então olha só É Eu criei uma página HTML Que tem um input Certo Ok E aí Quando ele clica no botão Calcula Ele vai a um clique E chama a função Calcula lá de JavaScript Tá vendo Quando ele chama a função Calcula É Eu criei uma outra função Chamada Leia Que é pra você pegar Algum dado Da entrada de dados Certo Aí Nessa função Leia Eu Eu uso uma função Do JavaScript Chamada Query Selector Tá Onde Eu consigo ir lá E pegar O conteúdo Do campo É O conteúdo Do campo De entrada De dados Certo Que Que tem um nome É Que tem um nome Euros Certo Então Esse query Query Selector É uma nova versão Do antigo Get Elements By Id Então é assim Você Você pega um pedaço do seu documento HTML Certo E você Dá um ID Para ele Tá vendo Que esse cara Tem um ID Euros Certo E aí Eu consigo ir lá E pegar o valor Desse campo Esse value Pega o valor Desse campo Por enquanto Vocês não deveriam Até para o trabalho De hoje Se preocupar muito Com as funções Do JavaScript Que ele tem um monte E não é fácil Você aprender logo De cara Tá certo E eu quero Trabalhar hoje Com Estruturas de programação Simples Então uma delas É Vamos fazer isso agora A condição Certo Então vamos trabalhar Com o condicional Eu vou pegar Esse exemplo E vou fazer o seguinte Se o cara Tentar comprar Mais do que É 100 euros Ou 1000 euros Eu dou quanto Para o cara 1000 euros 500 euros Se ele tentar comprar Mais do que 500 euros Eu vou dizer Que a compra É muito alta Certo Tudo bem Para você ver Como é que faz Condição Em JavaScript Então vamos fazer Uma condição Agora Então aqui É onde eu dou O alert Tá Aí eu vou fazer Assim Se Aí Aqui Deixa eu mostrar Uma coisa interessante Para vocês Que eu não mostrei Certo O var Está declarando Uma variável Certo Euros Tá De que tipo Hã Ah Daniel Não é isso Foi o meu aluno Ele se vira Você não tem Você não declara Tipo JavaScript Você não declara Tipo JavaScript Certo Como não declara O tipo qual é É o que vier Ah Vem um inteiro Ah Então pronto É um inteiro Ah não É Vem um string Ah Então beleza É uma string Mas André Quando você pega O vary Dessa função Ele retorna o que Ele retorna Uma string Porque no fundo O que tinha lá no campo Era uma string Mas como é que ele pegou A string E multiplicou Por 3 O JavaScript Pensa Se ele está Multiplicando Por 3 Provavelmente Ele quer que eu Trate isso Com um número E transforma Isso num número E multiplicar Por 3 Não é legal Isso É Quando dá certo É legal Eu vou mostrar Pra vocês Um vídeo Do cara Mostrando as loucuras Que acontece Ah uma string No formulário Ah vai dar uma zica Qualquer Vamos ver Você Você é cruel Né Com o JavaScript Você pega pesado Com ele né Vamos lá Diversão No JavaScript É Asdrubal Por exemplo Calcula Nã Você sabe o que é Nã 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 Pá Não É Not a number Não é um número Você está me enganando Não Mas tem um vídeo Cara Que você dá Muita risada O cara mostra As deduções Que o JavaScript Faz Tem cara Da coisa tosca Sabe Porque tem coisa Que ele Não vai Esse negócio De not a number Não Ele acha Que vai em alguma Outra coisa Aí faz lá Uma combinação Aí funciona Lá uma coisa Meio malaborista É por isso que eu digo Que o JavaScript É divertido Sabe Porque as outras linguagens Elas dão aquele erro De compilação Você vê que cometeu Um erro Né Não Esse aqui não Os outros estão lá Usando o sistema Nã Aparece na cara dele Lá Nã Nã Hã Funciona Você quer botar 50.3 É isso Ele vai virar Ponto flutuante Agora é claro Né Você viu que ponto flutuante Como toda linguagem Ele faz um negócio Meio sinistro Né A gente fala Depois de ponto Eu tenho que falar Sobre ponto flutuante Para vocês Mas ponto flutuante É sempre um negócio Meio complicado Nessas linguagens Hã Olha lá Tá vendo Funciona Quem é que perguntou Que expressão Não Vai funcionar Ah Se eu botar 5 mais 5 Você tá querendo desafiar O JavaScript Esse eu não sei Vamos ver 5 mais 5 Né Você também tá Querendo desafiar O JavaScript Até Living on the edge Né Bom Mas a gente tava falando Sobre condicional Aí o JavaScript É assim Ele vai se virando Vai levando a vida A vida vai Do jeito que dá Né Aí você pode testar Aqui Se euros Maior Do que 500 É assim que você faz condição Como no C Tá Igualzinho Aí você dá um alert Valor Muito Alto Tem a história Que você também Não é obrigado A usar ponto e vírgula Mas usa Cara Usa Tá Usa ponto e vírgula Pelo amor de Deus O JavaScript Tem um monte de coisa Que você não precisa fazer Se você não quiser Mas é isso Que é a bagaceira Do negócio Certo Então no 2 Agora tem uma condição Certo Eu botei uma condição Certo Então Botão direito Você consegue comparar Pra ver se é um Notting number Hã? Você consegue comparar Pra ver se é um Sim 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 Você consegue Você consegue fazer vários Testes nele Eu não vou mostrar Todos os detalhes agora Mas você consegue Tá Oi Ah Você tá falando Tipos de dados Eu não tenho isso Oficial Mas provavelmente Deve ter a tabela da ECMA Mas eu não sei Se todo mundo segue Porque aí depende Do navegador Da implementação Blá 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 Isso em JavaScript Que é o negócio Entendeu Aí tem umas coisas Eu não sei o quanto Eu não sei dizer O quanto todo mundo Segue o mesmo padrão Pra representação Dos tipos de dados Eu não sei Eu suponho Que essa altura do basquete O pessoal tá respeitando Mas eu não tenho certeza Tá Vamos botar 600 Tá Aí vai dizer Valor muito alto Tá vendo Agora se eu botar 300 Ele foi Tá vendo Então vocês estão vendo Que até mesmo Na condição Ele deduziu Que eu tô mexendo Com o número Já que eu tô comparando Com 500 Converteu pra número E comparou Tá certo Mas não fica muito alegre não Porque esse negócio Quando dá errado Começa a dar umas dicas Que sai da frente Certo Bom Como é que eu faço Uma repetição nele Uma repetição nele Por exemplo Você faz um for Exatamente Você pode usar o for Você pode usar o while Igualzinho Ao que você faz no C Tá certo Só que Novamente nele Você nunca declara tipo Tá certo Você nunca declara tipo Então você pode fazer assim É Sei lá Ao invés de um valor em euros Digite O número de repetições Por exemplo Ah Eu não preciso mostrar o for Eu preciso mostrar Não né O for é aquela mesma coisa For Bala Ponto e vírgula Oi Ele não tem essa noção de char Certo Por que? Porque como ele deduz o tipo Ele nunca Ele nunca É É Você nunca declara Né Se você botar uma coisa Que é string É string Você entendeu? Você não Não Quer dizer Talvez tem alguma função dele Que separe um char Eu não sei Aí eu teria que olhar Cadê meu consultor? Como é o teu nome mesmo? Ah não Isso dá Pegar código ASC Dá Com certeza Mas assim É É É Porque quando você está na web ASC É um negócio que você não devia usar É Ah não É Os primeiros 128 É Depende Bom Isso eu tenho que ver Ah Sei Chama IRI É Escolha um bom geral Aí você quer dizer Né É É A vida é assim Gente A vida é assim Certo Sinto muito Como é que faz vetor? Vetor e a gente acaba Javascript por hoje Ó Fica assim gente Vocês dizem Ah eu estou começando E tal Oi Como é que faz True e false É isso? É true e false Você escreve True e false Tem Ah Aquele negócio do C Eu não sei É Eduardo É? Não Não sei A gente pode testar A gente pode testar Por exemplo If euros É isso que você quer saber Se eu botar zero Devia ser falso Se eu botar um Devia ser Qualquer uma coisa Devia ser verdadeira Vamos ver se funciona Nossa Vocês querem saber tanta coisa Valor muito alto Então zero é Falso Não Zero deu verdadeiro Sei lá cara Depois a gente descobre Não ó Só pro teste Tá Euros Igual a zero Agora é um número Certo? Ah pode fazer isso? Pode Pode fazer tudo em javascript Tanto faz o que eu colocar aqui Tá? Porque não faz diferença Vamos ver Zero Entendi Ah não, não Tudo bem É que ele mostra Multiplicado É Multiplicado Ele multiplicou Então deu falso Agora vamos botar Um Vamos ver o que acontece É isso que você quer saber Mas essas coisas Vocês deviam testar Não se divertir em casa Fazer alguma coisa da vida É Aí deve ser diferente de zero É que nem o C Deve ser diferente de zero Por exemplo Cinco Deve ser verdadeiro Tá Porque o C é assim Ele deve ter seguido a linha Qualquer coisa né Que é o que tá lá Três É É isso mesmo É como o C Quem Ah sei lá Testa Não Negativo é verdadeiro também Né Pelo Java Pelo Java é Ou pelo Java não Pelo C é verdadeiro também Bom É Deixa eu mostrar Vetor como é que é Só mais isso E a gente vai pra parte De orientação objeto Tá certo? Porque eu não quero perder Tanto tempo com o Javascript Ah deixa eu botar no Mais mais aqui Que é melhor de ver né Deixa eu mostrar Como é que faz vetor Nesse cara Eu vou mostrar como é que faz vetor E vou aproveitar e mostrar Que você pode criar Um arquivo externo Que Que manipula Por exemplo Se você não quiser Colocar o código Direto Certo? Você pode Na sua página HTML Escrever aquele script Que você já viu Mas você bota Só assim o nome De um arquivo Javascript Certo? Que pode estar na mesma pasta Numa pasta embaixo Enfim Isso aí vocês sabem Como é que é E aí nesse arquivo Javascript Você bota seu código É mais comum Se você quer fazer Uma coisa maior Certo? Como é que você inicializa Um vetor em Javascript? Em Javascript Vetor é super gente boa Assim É super sossegadão Porque Java tem aquele negócio Tamanho fixo Não sei o que Enche a sua paciência Javascript é de boa Cara De boa Você Cria um vetor assim Abrindo e fechando A chave Certo? Se você já quiser Você já pode botar O conteúdo do vetor Com vírgulas Certo? Separado Mas de que tipo é esse vetor? Qualquer coisa O que você botar no vetor Está valendo É sério Você pode até misturar Se você quiser É de boa Javascript é de boa Certo? Está beleza para você Certo? É porque no fundo Depois eu vou falar De orientação a objetos Eu vou explicar Como é que isso é por trás Ele trata tudo Como objeto Mas eu vou ter que explicar Isso só depois Agora não vai dar Para vocês entenderem O que ele faz Certo? Mas assim Você pode Ou colocar na inicialização Ou você pode atribuir Como eu estou atribuindo aqui Você atribui lá Está certo? E aí Para você Acessar o vetor Você também dá No fundo No fundo Eu não queria complicar Tanto agora Usem o vetor Como vocês usariam No C da vida Por enquanto Porque na verdade Porque na verdade Ali não precisaria Ser um número Podia ser uma string Qualquer Ele usa um dicionário É um hash table Então você pode Chamar cada casinha Do seu vetor Um nome Se você quiser Certo? Ele no fundo No fundo Ele não vai criar Aquele vetor clássico Que vocês conhecem Está certo? Mas se você Estiver inseguro Use da forma normal E eu posso ir botando Mais coisa Mais coisa Quanto você quiser Ele vai crescendo Ele vai fazendo tudo Para você Beleza É de casa É de boa Pode fazer do jeito Você quiser Para ele É tranquilo Isso aí Certo? E assim É o vetor No javascript Tá? Tem gente que fica feliz Eita Que eu uso Essa linguagem Hoje Rapaz é Quando começa A dar problema Aí você Beleza? Então Encerramos A parte De javascript